Cadê, cadê, cadê? É assim que você monta no seu cavalo? Opa, dá pra eu achar meu cavalo aqui. Peraí, peraí. É, é, tá aqui, tá aqui. Peraí que eu vou montar no meu cavalo. Cadê meu cavalo? Cadê a cela? Tá aqui. Ô, cadê a rede? Cadê meu cavalo? Cadê o estrivo do meu cavalo? Opa, cadê o estrivo do meu cavalo? Opa, cadê meu cavalo? Sabia que é assim que você monta no seu cavalo? Isso mesmo, quando você escuta pessoas que não sabem nem o que estão fazendo com o cavalo. Isso mesmo, quando você monta em um cavalo sem nenhum conhecimento, é como se você tivesse montado vedado. O que eu acabei de fazer agora com o meu cavalo? O que eu gerei na cabeça do meu cavalo? Simplesmente trauma, medo, dor, às vezes. Por quê? Porque eu faço uns esforços desnecessários na vida do meu cavalo. Dou trancos na boca desnecessários. Então, quando a gente está em local errado, muita gente acaba montando dessa maneira o nosso cavalo, levando para o cavalo coisas totalmente erradas do que aquilo que eu preciso. O que o cavalo precisa? Todo cavalo precisa da mesma coisa? Nem sempre. O que eu preciso como um cavaleiro? Conhecer a mente do meu cavalo, conhecer o corpo do meu cavalo. E aí sim eu vou saber as necessidades do meu cavalo e como aplicar a cada coisa em cada momento com o seu cavalo. E se você não tem esse conhecimento, pode ter certeza que você está montando assim, como eu acabei de te mostrar. Mas você pode tornar tudo isso diferente. Você pode pegar na minha mão e vir comigo. Como assim, Marquinho? No maior evento online gratuito de cavalos, que vai acontecer daqui alguns dias. Isso mesmo, uma semana do Cavalo Bom para Passeio. Um evento onde eu vou ensinar você em sete dias, tudo o que você precisa saber para poder transformar o seu cavalo aí na sua casa mesmo, independente da sua habilidade, independente do seu tempo, a transformar o seu cavalo no Cavalo Bom para Passeio. Que você vai saber administrar cada reação do seu cavalo, cada local de pôr a mão para montar, para usar no seu cavalo e sim, deixar o seu cavalo um cavalo de confiança que qualquer pessoa possa montar. O bacana é que é 100% online e 100% gratuito. Então você tem que fazer uma coisa agora, clicar nesse link que eu estou deixando aqui embaixo. Não está achando esse link? Esse botão saiba mais? Então clica no link da Bill, se cadastra, porque você não pode perder essa oportunidade. Ao se cadastrar, você vai entrar no grupo exclusivo do WhatsApp onde eu estou mandando todos os links. Então você não pode ficar de fora desse grupo também. Por quê? Porque a partir de agora eu só vou te ver de novo dentro do evento que começa na segunda-feira. Bora lá comigo?